Tenho uma palavra pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido Você mal conseguia falar, Deus só ouvia o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus BoaSS BoaSS BoaS A CIDADE NO BRASIL